A MENINA SAIU 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 Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feiras. De repente, uma bruxa apareceu. Uma, porém magnífica. Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Num piscar, a garota foi aprisionada num espelho. Os pais dela tinham passado o dia procurando por ela e enfim a encontraram. Com uma ira incontrolável, o pai atacou a bruxa, enquanto o amor da mãe rompia o feitiço maligno. Mas a bruxa era forte e o pai gritou, salve nossa filha! Então a mãe fugiu com a criança, enquanto a floresta era consumida. A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai. Até hoje, se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais, ela terá pesadelos com o pavor de se perder ao buscar frutinhas.